Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje, onde trabalharemos Marketing e a Comunicação Integrada. Na verdade, o objetivo dessa aula é a gente discutir e tratar com vocês como o Marketing e Comunicação se interagem, quais as diferenças, qual a abrangência desse assunto e como isso pode contribuir para a estratégia e para a competitividade empresarial. É muito comum uma confusão por aqueles que estão atuando em empresas e até mesmo por profissionais da área quando se trata de Marketing e Comunicação Integrada. Algumas vezes se confunde Marketing com Vendas, outras empresas muitas vezes entendem que Marketing e Propaganda são a mesma coisa e, na realidade, existem papéis diferentes, objetivos diferentes e o Marketing é uma palavra, inclusive, que não tem nem tradução exata na língua portuguesa para aquilo que ele significa. O Marketing teve um desenvolvimento bastante forte no Brasil nas últimas décadas e a tendência é que esse crescimento seja ainda maior nos próximos anos. Isso em função do aumento da concorrência, isso em função da multiplicação das mídias existentes, isso em função das próprias posições estratégicas e competitivas que as empresas vivenciam hoje. Em diversos mercados, sejam eles companhias aéreas, produtos industriais, supermercados, produtos de consumo, produtos empresariais, bancos, hotéis, etc., estão hoje participando de mercados crescentemente competitivos, precisando de estratégias de vendas, de estratégias de marketing, de estratégias de relacionamento com seus clientes e tudo isso passa por uma estratégia de comunicação. Daí veio essa ideia de comunicação integrada, ou seja, compreender todos os métodos, todas as formas pelas quais uma empresa pode e deve se comunicar com seus diversos públicos. A evolução do conceito de Marketing, ele retrata todo o século passado. Originalmente, no século XX, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, as empresas cresciam, a economia prosperava, era uma época onde existiam guerras, existiam momentos de muita dificuldade, mas, paralelamente, vários produtos e vários mercados estavam sendo desenvolvidos. Uma sociedade de consumo ainda chegava. Naquela época, a grande preocupação dos empresários era com produção, aumentar a produção, novos maquinários, novas tecnologias. Isso aconteceu até, mais ou menos, 1930, 1940. Após esse período, entre 1940, 1960, 1970, houve aquela época, os anos dourados, como alguns autores chegaram a classificar. Foram épocas de grande crescimento, pós-segunda guerra, onde as empresas ganharam mercados, ganharam o mundo, começaram esse processo de globalização de uma maneira mais embrionária, de uma maneira menor, vamos colocar assim, mas, de todo modo, eram épocas em que a preocupação era com produção, com vendas, alguns estoques começaram a se formar, e a preocupação também era com promoções de vendas, com algumas ações mercadológicas. Marketing cresce, na realidade, na virada da década de 70 para a década de 80, de uma maneira exponencial. Naquele momento, houve algumas crises econômicas, como de modo cíclico, costumam acontecer de anos em anos, e aí a necessidade de marketing se tornou preponderante para empresas de diversos setores. Ou seja, com o aumento da oferta e o crescimento menor da demanda, em alguns casos, a estabilização da demanda, houve uma grande preocupação das empresas de todos os portes, de médio porte, de grande porte, de pequeno porte, como fazer para alcançar esses mercados, para como fazer para conseguir continuar se desenvolvendo no mercado. Aí entra marketing com soluções que foram se aperfeiçoando ao longo dos últimos 30 anos, aproximadamente. Esse foi o histórico de marketing, rapidamente falado para vocês, com brevidade, e hoje, a multiplicação das ações, das atividades e das estratégias de marketing do ponto de vista estratégico e de marketing do ponto de vista de comunicação, que é o que nós estamos tratando aqui na aula de hoje. Durante uma determinada reunião, o diretor-presidente da rede Estamplaza de Hotéis lançou um desafio. A venda dos serviços de seus hotéis não ocorreria mais através de categorias, mas sim através de soluções. Partindo dessa decisão, foram definidos tantos oito atributos que definem a hotelaria da rede Estamplaza, quanto a forma de trabalho a ser seguida, baseada no contato entre funcionários e clientes, como forma de troca de informações. De posse dessas informações, chegou-se a quatro segmentos de atuação, de acordo com a necessidade de cada cliente. Nesse breve estudo de caso, pudemos observar um pouco da complexidade, pelo menos parte da complexidade do trabalho de marketing. Um hotel, ele na realidade tem hóspedes com diversos perfis diferentes, públicos que têm interesses mais específicos e que muitas vezes, quando você não investiga, não se aproxima desse hóspede, você não descobre o que fazer para satisfazer de verdade as necessidades que ele tem. Quando você se aproxima do cliente, você descobre que na realidade os clientes são diferentes e às vezes utilizam serviços e produtos de uma maneira completamente diferente daquela que você mesmo imaginou, especialmente no caso de serviços, como é o caso de hotéis. Num hotel você tem o hóspede que permanece pouco tempo, você tem o hóspede que está interessado em serviços, você tem aquele que tem mais prece, que quer praticidade. Então você tem diversos públicos e é preciso que a empresa consiga se adequar as necessidades desse público. Só assim ela vai conseguir o efeito que marketing busca, ou seja, satisfazer o cliente, fazer com que ele volte, com que ele retorne, com que ele continue recomendando o seu hotel, nesse caso, para outras pessoas, e aí criando um ciclo virtuoso para a empresa, onde o dia a dia dela já é por si só uma comunicação positiva desse negócio, dessa empresa, daquilo que ela faz para aqueles clientes que são potenciais e que vão, obviamente, trazer retornos, lucro e aquilo que o marketing busca, que é a satisfação do cliente com o resultado esperado. Vejamos agora o conceito de marketing. Marketing é o processo de planejar e executar a concepção, a determinação do preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais. Nessa definição, pudemos observar que algumas palavras-chave fazem parte do conceito de marketing e daquilo que envolve todo o conjunto de suas atividades. A palavra troca é essencial para a gente entender o conceito de marketing. Primeiramente, a gente tem que entender que a empresa faz trocas com o mercado, trocas com os clientes. E na ideia de marketing, essa troca tem que ser positiva, tanto para o objetivo organizacional, quanto para o objetivo de quem está adquirindo aquele produto, seja uma outra empresa, seja uma pessoa física, seja o consumidor. Além da palavra troca, há também outras coisas importantes para a gente deixar claro nesse conceito de marketing. A ideia de que marketing trata de concepção de produtos, serviços, ideias. Então, é um outro comentário que precisa ser feito. Marketing não se aplica somente a produtos físicos ou a empresas de serviços. Uma simples ideia, como diga não às drogas, como beba leite, ou uma ideia de um candidato político para a proteção do meio ambiente ou coisa do gênero, na verdade, marketing pode ser trabalhado em cima de vastas possibilidades, dentre elas, além de produtos e serviços, ideias. Marketing também trata da concepção estratégica do preço, dos canais de distribuição e como a empresa faz para chegar até o seu cliente, e trata também da comunicação, ou seja, como a empresa faz para se comunicar com o seu público-alvo. Nesse conceito, também podemos observar o seguinte, a palavra comunicação, ela participa de marketing como algo que está contido dentro, e não como algo que seja igual a. Então, é importante deixar claro isso, né? Marketing é um conjunto de coisas, atividades, tarefas, possibilidades, estratégias, e a comunicação faz parte, tem uma importância fundamental, mas ela não é exatamente a mesma coisa, ela faz parte desse trabalho. Vejamos agora uma outra definição, um outro conceito. Marketing é a função empresarial que cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing, produto, preço, comunicação e distribuição. Nessa definição da professora Tânia Maria Vidigal Limeira, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, a gente consegue perceber alguma similaridade com a definição da Associação Americana de Marketing, nos aspectos voltados às variáveis controláveis de marketing, como definições de produto, preço, canais de distribuição e comunicação, mas também aparecem outros termos que são muito importantes para o conceito de marketing atualmente. A palavra valor aparece, marketing está envolvido com você agregar valor. Na realidade, sempre que marketing está presente, você consegue construir valor e, como consequência, você apresenta para o mercado que você participa, diferenciais que fazem com que o seu produto, o seu serviço sejam, na realidade, escolhidos pelos seus potenciais clientes, pelos potenciais consumidores. Quando a gente tem marketing de verdade, a gente consegue agregar valor, construir diferenciais e fugir um pouco, pelo menos, dessa guerra de preços generalizada que acontece em diversos mercados. Uma outra palavra que aparece nessa definição é vantagem competitiva. O que vem a ser vantagem competitiva? Vantagem competitiva está relacionado diretamente com algo que uma empresa consegue em relação aos seus pares, aos seus concorrentes, que seja de desempenho superior, significativo e dificilmente seja imitado. Podemos dar alguns exemplos. Empresas como Coca-Cola, como Sadia, como Perdigão, como Souza Cruz, no ramo de cigarros, são empresas que têm vantagem competitiva nos seus canais de distribuição, falando especialmente do Brasil. Ou seja, conseguem estar espalhadas por todo o território nacional e de modo que os concorrentes têm dificuldade de se comparar competitivamente nesse aspecto com essas empresas nesses mercados que a gente citou. O escopo e o conceito de marketing O escopo de marketing é bastante abrangente nos tempos atuais. Na verdade, marketing é aplicado hoje a eventos, é aplicado a shows, eventos de um dia só, muitas vezes, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Então, as ações de marketing, elas, na realidade, elas estão presentes em todos os tipos de situações em que as empresas, os estados, o governo, muitas vezes, estão envolvidos. Cidades, por exemplo, como Rio de Janeiro, como Salvador, atraem vários investimentos em função do evento Carnaval. Esse é um trabalho de marketing que vem sendo feito há muitos anos no Brasil, desde as escolas de samba e, no caso de Salvador, no caso de Recife, você tem eventos de rua, trio elétrico, planejamentos de marketing organizados justamente para atrair o máximo possível de turistas, o que traz prosperidade para a região, traz recursos, traz turismo e acaba alimentando diversos tipos de negócios, desde a hotelaria até outros ligados a divertimento, consumo e assim por diante. No interior de São Paulo, a cidade de Campos do Jordão, ela atrai turistas da classe sociais mais abastadas, principalmente na época do frio, onde as pessoas se reúnem em torno de eventos organizados previamente, estrategicamente, justamente para que aquela cidade, as empresas que estão naquele entorno oferecendo produtos e serviços possam aí conseguir os seus objetivos mercadológicos. Então, quando a gente fala de marketing hoje, a gente está falando de algo bastante abrangente, de algo bastante grande e é importante que a gente abra o nosso raciocínio para não diminuir o tamanho dessa atividade tão importante, dessa ferramenta tão utilizada por empresas de diversos portes. Outras questões relacionadas ao tema de marketing e as decisões internas de marketing da empresa, dizem respeito a algumas investigações que as empresas precisam fazer para justamente poder oferecer o melhor possível para o seu cliente, para o seu mercado e conquistar o seu espaço ao sol, o seu espaço tão disputado hoje em dia. Uma dessas perguntas é, o que as pessoas priorizam quando elas fazem trocas? Quando elas compram um pacote turístico, por exemplo, a gente citou agora há pouco, quais são as prioridades? O que eu estou vendendo? O que as pessoas querem comprar? É preciso haver uma sintonia entre esses interesses para que você possa alimentar o negócio de maneira positiva junto aos seus clientes. Uma outra questão diz respeito a quais são as prioridades e motivações dos clientes no processo de compra. Os clientes são motivados e têm prioridades dependendo do estágio de vida que eles se encontram, dependendo da classe social em que eles estão, dependendo do estilo de vida que eles têm. Então essas indagações, essas investigações, essas pesquisas, elas precisam ser realizadas pelas empresas para que eu possa de verdade construir uma ponte entre a empresa, aquilo que ela oferece e o seu cliente, o seu mercado de atuação. É importante esse tipo de trabalho e esse realmente é um trabalho árduo, muitas vezes penoso, um pouco demorado, às vezes caro, mas só assim a empresa consegue de verdade se aproximar do cliente e conseguir aí o seu objetivo maior, que é compreender essas necessidades, superar suas expectativas e conquistar esse cliente por um longo período de tempo. Um outro questionamento diz respeito a como mudam essas prioridades ao longo do tempo. Na realidade, o mercado é dinâmico. As pessoas mudam, as prioridades mudam, as tendências mudam. Existe a moda, existe as relações culturais e sociais na sociedade. Essas também são investigações importantes que um departamento de marketing precisa fazer para justamente poder se aproximar do seu objetivo de atendimento do cliente, como a gente colocou agora há pouco. Uma outra questão a ser colocada e que marketing precisa trabalhar diz respeito à concorrência, ou seja, como os clientes comparam as ofertas das empresas. Eles olham o preço, eles olham os serviços, dependendo do produto, eles olham a assistência técnica. Imagine um automóvel sendo lançado no mercado. Quais são os olhares que o consumidor tem? É o designer do produto? É a marca que tem por trás? É a rede de concessionárias? É um conjunto de coisas que o cliente compara na hora que ele vai escolher, por exemplo, um automóvel. Por que as marcas que mais vendem automóveis no Brasil até hoje são aquelas que estão estabelecidas já desde a década de 60, desde a década de 70? Fiat, Ford, General Motors, Volkswagen. Porque são essas marcas que, mal ou bem, ainda estão presentes em todos os lugares. A assistência técnica, reposição de peças, redes de concessionárias. Então, essas empresas ainda possuem o maior espaço no mercado, embora a gente deva considerar que outras empresas vêm fazendo grandes investimentos e têm conseguido também um lugar ao sol, aí como uma concorrência bastante forte e que, na realidade, cada uma delas vai procurar encontrar o seu caminho daqui para frente. De todo modo, os clientes fazem comparação, os clientes procuram fazer as suas escolhas em função de vários critérios, além do preço. E muitas vezes o administrador, o gestor de marketing, ele olha demais para essa questão do preço quando tem que se olhar os serviços, tem que se olhar o pacote daquilo que está sendo oferecido nessa troca com o cliente. Uma outra questão diz respeito a como a renda e a classe social dos indivíduos influenciam as motivações de compra. Essa é uma coisa bastante interessante, porque os consumidores têm mudado de comportamento nesse aspecto. Antigamente, alguns anos atrás, e ainda algumas empresas trabalham dessa forma, se costuma discutir que aquele produto X é para a classe social Y, o outro produto é para uma classe social de menor poder aquisitivo. Isso, na verdade, está colocado em xeque, porque hoje existem inúmeras possibilidades de financiamento, de crédito. Então, mesmo as classes sociais menos abastadas, elas podem hoje comprar, de modo parcelado, aquela geladeira que a classe média alta pode comprar. Ela pode comprar aparelhos de televisão, eletroeletrônicos, que outrora elas não podiam adquirir. Então, eu entender o que eu posso fazer para conseguir atingir as classes sociais que o meu produto está focado, quer dizer, o que eu posso fazer, eu preciso compreender e estudar outros métodos, essas mudanças no comportamento do consumidor e também no comportamento da oferta, tanto da minha empresa como das empresas concorrentes. Uma outra questão a ser colocada é em que medida as atividades de marketing afetam a qualidade percebida pelos clientes em relação ao produto ou serviço. Na realidade, as comunicações de marketing, elas muitas vezes atraem o cliente, elas elevam a expectativa dos clientes. E quando o cliente tem uma expectativa elevada, ele precisa ser correspondido naquilo que foi colocado para ele. Portanto, a qualidade percebida, ela vai ser uma relação entre aquilo que o cliente esperava e o resultado, aquilo que ele obteve. É importante deixar clara essa relação, porque quanto mais se promete, melhor tem que ser o resultado para o cliente ficar satisfeito. Daí a responsabilidade da empresa ao executar, ao estabelecer comunicações de marketing, porque na verdade ela está elevando a expectativa do consumidor. Uma outra questão, e poderíamos falar de muitas outras, mas uma outra questão diz respeito a quais são os melhores métodos de comunicação com os clientes. Temos passado por diversas transformações nos métodos de comunicação. O crescimento exponencial da internet, das redes sociais, de certo modo pegou as empresas de calça curta, como se costumava dizer. De certo modo, pegou as empresas desprevenidas, pegou as empresas despreparadas. As mudanças foram mais rápidas do que o próprio raciocínio interno de quem estava gerindo as empresas. Então, hoje, as empresas estão estudando quais são os melhores métodos de comunicação. A mídia tradicional, a propaganda na televisão, um anúncio numa revista, um outdoor, um anúncio no rádio, ainda são métodos de comunicação, mas já se sabe que há outros métodos crescendo de maneira muito grande, de maneira muito importante, principalmente com as ferramentas da internet, onde a empresa precisa, e muitas já entraram, precisam utilizar esses métodos para se aproximar dos seus clientes, para entender os seus clientes, para perceber o seu comportamento. Isso é especialmente importante para empresas que têm uma base de clientes, que têm uma faixa etária abaixo de 25, 26 anos, o que nos Estados Unidos se chama geração Y, uma geração completamente diferente em termos de processos, modelo mental, perspectivas, estilo de vida, visão de mundo, e aquelas empresas que querem vender para esse tipo de cliente, precisam se aproximar dele, precisam compreendê-lo, precisam entender quais são as maneiras que eu posso desenvolver para justamente estar próximo dessas necessidades. Veja agora como a Petrobras, maior empresa brasileira, trabalhou comunicação de marketing nos Jogos Pan no Rio de Janeiro em 2007, algumas ações realizadas por essa grande empresa brasileira. Em 2007, foram realizados no Rio de Janeiro os Jogos Pan-americanos, trazendo 42 modalidades esportivas, repercussão internacional, mobilização da sociedade e impacto em públicos de todas as idades. Como a Petrobras sempre patrocinou eventos culturais, socioambientais e esportivos, como o Projeto Tamar e festivais de cinema brasileiros, patrocinar os Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro, foi uma decisão acertada. Visando posicionar a imagem da Petrobras como uma empresa de energias renováveis, foram usadas diversas estratégias direcionadas ao público, aos atletas e à mídia que acompanharam o evento. O resultado, a Petrobras foi a primeira marca mais lembrada, com 73% das lembranças. Podemos observar, então, nesse pequeno trecho, sobre como a Petrobras trabalhou, as diversas possibilidades de comunicação, que hoje tem recebido bastante atenção, patrocínio de eventos, ligar a marca da empresa a esportes, isso acaba tendo uma repercussão, e vai ficando no inconsciente do cliente, do consumidor, do público que assiste o evento, muitas vezes o público simpatizante do evento, nem sempre são só esportistas, nesse caso, de Jogos Pan-americanos, mas a própria sociedade como um todo. Então, são coisas bastante positivas, as quais a empresa e a sua marca ficam associadas. A natureza da comunicação de marketing. As decisões de marketing passam por quatro grandes áreas, e é importante que elas estejam integradas da melhor maneira possível, que elas sejam feitas de maneira harmoniosa, de maneira aonde haja sintonia nas propostas e nas decisões estabelecidas. A primeira das grandes decisões de marketing diz respeito aos produtos. Quais são os produtos que a empresa vai trabalhar? Qual vai ser a linha de produtos que ela vai ter? Quais serão, quando necessárias, as suas embalagens? Qual vai ser o formato do produto? Como será o seu designer? Como será a sua apresentação? Quais são as suas características específicas? Quais são os seus atributos? Essa é a primeira grande decisão de marketing. Eu preciso saber como será o meu produto. A outra decisão de marketing, também chamada de variável controlável, uma segunda variável controlável de marketing, diz respeito a preços. Como serão as políticas de preços? Quais são os descontos que a empresa pretende praticar? Como ela compara os seus preços com os preços de produtos da mesma categoria de produtos concorrentes? Qual é o posicionamento de preços que a empresa terá? Essas são decisões importantes e tem que estar em sintonia com o produto, obviamente. Uma terceira grande decisão diz respeito a canais de distribuição ou pontos de venda, quando a gente estiver falando de lojas, como a empresa faz para alcançar o seu cliente. Empresas varejistas, por exemplo, precisam ter lojas espalhadas por vários lugares. Sites de compras online, na verdade, podem atender praticamente o território nacional inteiro, estando estabelecidos apenas em um local ou tendo um centro de distribuição, como acontece com empresas como Submarino, Americanas.com, Livraria Saraiva e assim por diante. Outra possibilidade é você ter empresas de serviços, que aí elas precisarão estar estabelecidas em pontos estratégicos para poder atender a sua demanda. Uma outra decisão diz respeito à comunicação de marketing ou quarto P, muitas vezes chamado de P de promoção. Promoção no sentido de promover e não no sentido de promoção leve 5, pague 4, por exemplo. Na verdade, esse P de promoção, ele é melhor entendido quando a gente o chama de comunicação. E esse, na verdade, é o aspecto onde a gente está tentando apresentar para vocês todas as possibilidades que estão envolvidas nesse contexto. O P de promoção ou a comunicação de marketing envolve diversas ferramentas, como propagandas, como propagandas online, equipes de vendas, ações de marketing direto, telemarketing, eventos, shows. Então, todos os métodos de comunicação, mídia eletrônica, que podem ser utilizados, fazem parte das decisões de comunicação da empresa. Daí a importância de se estudar, de se planejar, de entender a complexidade que está por trás desse contexto de comunicação. Vejamos agora um pequeno trecho de um vídeo de uma empresa que cresceu rapidamente no setor de comércio eletrônico, a Netshoes. Olá, pessoal, eu sou o Rony, diretor de marketing da Netshoes. Eu vim falar um pouco do nosso trabalho junto com o Google. A Netshoes é líder de mercado, tem oito anos no mercado de artigos esportivos, detém 70% do mercado online e trabalha com as melhores marcas, melhores ofertas e lançamentos. A gente consegue, dentro do Google, fazer anúncio para todas as nossas categorias e praticamente para todos os produtos. Assim, a gente consegue oferecer para os nossos clientes, através do Google, tudo o que nós temos. O nosso objetivo é sempre trazer venda qualificada, pessoas com vontade de adquirir um produto, vontade de comprar o sortimento esportivo que ele está desejando. E o Google, justamente, traz esse tráfego qualificado para nós. A gente, muitas vezes, não olha muito para volume. O Google traz volume, mas o mais importante para nós é que traz esse tráfego qualificado. E a Netshoes que investiu no Google nunca mais saiu, justamente porque o custo de conversão é um dos menores dos nossos investimentos. Ele traz clientes com vontade de comprar, enquanto que em outras mídias, a gente tem que provocar esse desejo de compra no consumidor. A FBIS, ela tem um papel nodal. Ela que determina as metas, ela que determina os objetivos. Trazendo o melhor resultado, tem que explorar ao máximo a ferramenta Google. Oi, meu nome é Pedro Reis, eu sou diretor de planejamento da FBIS. A FBIS é uma agência interativa com 10 anos de mercado e tem a Netshoes como um dos seus principais clientes. O Google ajudou a FBIS desde o começo do trabalho com a Netshoes. Não como veículo, não como mídia, mas mais como um parceiro, como uma ferramenta de trabalho. O trabalho começou usando o Google Trends e o Google Analytics para entender o tráfego, entender a audiência de Netshoes, como que eles trabalham. A gente começou a trabalhar com anúncios na rede de conteúdo e na rede de pesquisa há quase um ano já com a Netshoes. E a gente evoluiu muito o trabalho ao longo desse ano. No começo a gente imaginava que a gente só ia conseguir resultados usando a rede de pesquisa com anúncios muito focados em produto. E ao longo do tempo a gente foi aprendendo que existem resultados para ser alcançados em branding, em promoções e em outras coisas, utilizando mais ferramentas do Google. Hoje a gente utiliza muito a rede de pesquisa para anúncios diretos, anúncios promocionais bem focados em produto, mas a gente entende que os anúncios mais amplos também têm um papel na construção da marca da Netshoes. Hoje a gente trabalha na rede de conteúdo tanto com anúncios contextuais como com site pack. Em anúncios contextuais a gente consegue trabalhar categorias mais genéricas, a gente pode falar de artigos esportivos em geral em sites que estão relacionados à saúde, à esporte. E no site pack a gente pode trabalhar mídia gráfica bem focada no target daquele site. Então podemos falar de tênis de corrida em sites de corrida, camisa de clube em sites de torcida. E os resultados têm sido muito legais também. Esse último ano de trabalho com a Netshoes e com o Google trouxe resultados muito bons. Netshoes crescendo, Netshoes ficando conhecido, Netshoes vendendo. E a Fibisa aprendendo um monte com o Google e com a Netshoes. Eu não vejo isso acabando tão cedo. Durante quase um ano de trabalho junto com o Google, praticamente triplicou o número de cliques e aumentou a performance da taxa de retorno em 100%. Com certeza se amanhã o Google vir com uma nova ferramenta, que venha prover vendas e tráfego qualificado, a gente vai ser o primeiro a investir no Google. Olá, eu sou a Cláudia, trabalho aqui no Google com os clientes do segmento de varejo. A Netshoes aproveitou uma grandissíssima oportunidade aqui dentro do Google. Com sua especialização dentro do segmento de calçados e artigos esportivos, ela vem aproveitando um grande filão do tráfego e do volume de links patrocinados. Hoje em dia a FBs e o Google estão fazendo um trabalho grande para aumentar o volume de entrega, de tráfego e de vendas para a Netshoes através de campanhas na rede de conteúdo. Nesse vídeo pudemos observar como a comunicação de marketing avançou e como as novas ferramentas relacionadas à internet de grandes empresas como o Google podem contribuir para empresas que antes, na verdade, nem participavam do mercado e conseguem ocupar espaços tão relevantes como aconteceu nesse caso apresentado. O relacionamento entre marketing e comunicação. Importante frisar, então, de modo bastante claro para vocês, como o marketing e comunicação interagem no processo estratégico mercadológico que a empresa vai estabelecer. Vejamos agora, nesse diagrama, como acontece essa interação. O processo estratégico tem início com a missão organizacional. A missão diz respeito àquilo que a empresa quer ser, qual é o seu propósito. Em seguida você tem a análise da situação, um olhar interno para o negócio que a empresa está inserida. As oportunidades de mercado vêm em seguida, se analisa as oportunidades e se escolhe mercados-alvo. Aí a empresa estabelece objetivos e metas de marketing. Esses mercados-alvo, eles vão estar relacionados com a estratégia. Ou seja, dependendo do mercado-alvo que eu tiver escolhido, eu vou determinar uma estratégia especificamente. Feitam, então, as análises de oportunidades de mercado, você define objetivos e metas. As estratégias em sintonia com o mercado-alvo escolhido. E também levando em consideração o segmento e o posicionamento de mercado em que a empresa vai atuar. Posteriormente, você toma as decisões em relação aos 4 P's de marketing. Produto, preço, praça ou canais de distribuição. E promoção, que a gente colocou comunicação, que é uma palavra mais completa. Em seguida, vem os programas de marketing que envolvem as táticas, como você vai implementar isso e colocar em prática. As respostas do mercado-alvo vão ser acompanhadas e monitoradas posteriormente. Observamos na figura que a comunicação faz parte daquele contexto, daquelas decisões estratégicas de marketing. Mas não pensem que isso representa pouca coisa, não. Na realidade, aquele trecho onde aparece a comunicação, ele é algo bastante abrangente. São várias as ferramentas. O escopo também é muito grande. E isso só mostra o quão profissional precisa ser o trabalho de marketing dentro das organizações. Só assim você vai conseguir alcançar objetivos de comunicação para os diversos públicos com os quais uma empresa se relaciona, especialmente com seus clientes. Na aula de hoje, pudemos observar, então, as relações entre marketing e comunicação. Na verdade, a relação é direta, ela acontece numa simbiose, praticamente, é simultânea a relação entre marketing e comunicação, mas deixando claro que marketing é um conjunto de atividades que envolvem a troca e de modo que a comunicação faz parte desse conjunto de atividades, dessas responsabilidades, de modo também preponderante, de modo bastante importante, mas que marketing é, tem uma proposta maior em relação àquilo que a empresa busca no seu mercado. Há uma relação entre marketing e estratégia empresarial e a comunicação, ela faz parte desse processo para que a empresa possa alcançar os seus objetivos. A primeira dica que eu quero passar para vocês é o livro Administração de Marketing, os capítulos 1 e 2, especialmente, publicado pela Editora Campus. Um livro que foi organizado pelo Michael Baker. Uma segunda dica de estudo, que também trata de assuntos ligados a marketing e comunicação dentro dessa proposta, é o livro Administração de Marketing, o capítulo 1, Philip Kotler e Kevin Lann Keller, publicado pela Pearson. Na realidade, esse livro é a bíblia do marketing, é um livro que tem todo o trabalho de marketing bastante detalhado, e é importante que vocês complementem essa aula com esse tipo de leitura. Uma terceira dica de livro é o livro Marketing, Criando Valor para os Clientes, publicado pela Editora Saraiva, cujos autores são Gilbert Churchill e Paul Peter. Na realidade, esse livro, ele tem alguns capítulos de comunicação de marketing, de conceitos básicos de marketing. Espero que essas dicas possam contribuir com o aumento do conhecimento de vocês com essas leituras complementares. Bons estudos a todos!